É, galera, exatamente isso que você tá vendo. Eu vou falar pra Ana Júlia que eu estou com saudade do Vitor. Fala aí, meus amores, com vocês! Eu sou o Lê Tisa Ruiz, esse é mais um vídeo no canal. E é, galera, exatamente isso que você ouviu. Hoje eu vou mostrar essas fotos pra Ana e vou falar que eu estou com saudade do Vitor. E assim, pra quem não sabe, a Ana Júlia e o Vitor, eles estão juntos, entendeu? Eles nunca se beijaram, mas eles estão se gostando. Então, eu vou aproveitar essa situação, porque como eu já namorei o Vitor faz muito tempo atrás, eu vou falar pra Ana que eu estou com saudade do Vitor. E eu quero que ele volte pra mim e eu quero ver a reação da Ana Júlia. Isso vai ser mais ou menos uma trollagem, porque eu quero ver a reação da Ana Júlia. E eu tenho certeza que ela vai ficar muito brava comigo. Só que eu quero a bagunça, entendeu? Eu quero o bolo, tá entendendo, meu parceiro? É, Pedro, exatamente isso que você viu. Meu, vai dar muito trabalho. Tipo assim, vai dar muita briga. Vai dar muita briga. Porque eu vou chegar na Ana e falar assim... Ai, ai, que saudade. Deixa eu analisar. Mano, eu estou beijando ele, cara. Olha isso. A cara do Pedrinho. É muito bom, cara. Muito bom. Letícia, que vidião da pega. Mano, olha isso. Mano, eu vou mostrar várias fotos. Mano, eu vou ver se ela vai endoidar. Ela vai... Tipo assim, eu peguei três fotos minhas com o Vitor. Peguei essa e essa. Tipo, eu estou de biquíni e ele está, tipo, sem roupa, entendeu? Então, eu acho que ela vai ficar muito brava comigo. Porque a Julia, ela é muito ciumenta. Eu acho que ela vai chegar na hora, tipo, ficar de boa. Mas depois, eu vou falar um monte, vou falar um monte. Então, ela vai se estressar com esse monte que eu vou estar falando, entendeu? Então, já vai deixando muito, muito like. Se inscrevendo no canal, se vocês não são inscritos ainda. Porque eu, Letícia, eu gosto dessas bagunças, entendeu? Então, já se inscrevam no canal, se vocês gostam desse tipo de coisa, entendeu? Porque eu e o Pedrinho, a gente ama, tá entendendo? Bate aqui. Mas eu sou a irmã. Mano, você vai estar comigo, tá? Não. Vai estar comigo. Pedro, você é meu melhor amigo. Não tem problema. Não tem problema. Depois a gente fala que era uma brincadeira. Ele fala que eu não quero o Vitor nunca, nunca, nunca. E aí, ela mais... Mas do mesmo jeito. Vai que dá algum receio, né? Ela vê essa sua altura. Tipo, ela vai ficar meio mal pra tudo. Porque eu vou estar beijando o Vitor, entendeu? Vai ser uma coisa muito bizarra. Mas eu vou chegar na Ana e vou falar assim, meu, ai, que saudade. Olha isso, pá. Não sei se eu vou fazer desse jeito, mas eu vou fazer uma coisa parecida. Tá entendendo? Tá entendendo? Yes. Então, tá bom. Então é isso. Bora começar porque a Ana, ela tá lá embaixo, tá? Todo mundo, nossos amigos, tá tudo aqui. Então a gente vai chegar lá embaixo e eu já vou começar a falar. Então, bora? Bora. Então, bora. Meu, nossa. Eu posso agora, Ana? Desculpa, negou. Negou. Ó, olha isso. Muito lindos. Deixa eu ver, né? Saudade dessa época. Nossa, eu também. Olha isso. Que é? Ah, tudo. Não é muito, nego. Que é? Que é? Que é? Pirulis de pão doce. Vai, deixa ela vir. Nossa, olha isso. Sai! Eu vou achar. Beijo, meu. Tem mais, pó. Por que eu tenho que ver as três? Por que eu vou fazer o vídeo de fora? Não. Quase, óbvio. Por que eu posso fazer o vídeo de fora? Por que eu posso fazer o vídeo de fora? Ah, deixa eu ver. Meu Deus. Meu Deus. Deixe, vai lá ver, ó. Não deixa ver. Por que eu tenho que ficar excluído? É melhor você nem saber. Ô, mas espera. Eu vou mostrar saudade disso. O quê? Dele? Ô, vai se enferrar. Calma aí. O que é que você... Agora que eu tô pensando num negócio aqui. Deixa eu ver. Onde foi essa lancha? Então, é isso que eu tô pensando. Onde que foi? Deixa eu ver. Mas promete aqui, ó. De dedinho. Ah, não prometo nada. Eu não posso jurar as coisas. Isso aí era uma lancha? Aham. Era lancha. Aqui era um novo. Isso aqui é no... Ah, agora tudo fez isso. Não, mas eu não... Filha da puta. Eu não... Ah... Ai, meu Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Também não. Eu nem tô na foto. Devolve o celular. Você tá louca? Devolve, por que? Eu só tô com saudade. Eu posso sentir saudade do meu ex? Ah, seu ex é o Vinicius agora, filha. Eu já tenho outros. Eu já tenho três, já. Também não vou nem falar que você é, né? Eu sou o quê? Que talarica. Eu sou c******. Meu talarica, você que me tá ligando. Que culpa não é minha? Você deixou ele? Quem ficou com o primeiro? Óbvio que foi você. Exatamente. Quem foi a talarica? Quem foi a talarica? Quem foi a talarica? Quem foi a talarica? Quem foi eu? Quem que deixou? Eu não posso ir com saudade? Tá louca, Alê? Nunca pensei que era mais você. Eu vou ensinar cada um. Ó, mas ó. Mota o danozinho, cara. Ó, tia. É o Vitor. É o Vitor. Agora de novo? Você acha que é de novo ou de agora? Eu vou saber? Eu não sei. Ai, é só você ver. Eu sei que é bem. Não, isso aqui é dano novo. Não é... Isso aqui é dano novo. Isso aqui é dano novo. Você foi batar miss, que eu lembro. Isso aqui é dano novo. Esse é dano novo. Eu não sei. É bobo. Mano, você é besta. Mesmo porque vocês não estão... Não sei se estão juntos aqui. De mel, sabe? Nossa, mano. Minha amiga... Olha lá, cara, a gente não tá vendo lá, calma. Vai lá ver. Se eu gostar que eu pegasse uma foto comigo, só do VIP... Botão enviador, tem mais aqui, ó. Só do VIP de amigo e... Olha, Lê, Lê, agora é sério. Isso daí é mancada, Lê. Não, mas eu falei pra vocês, eu vou só pra ela, mano. Eu não mostrei a sua mão. Ela migou. Ah. Se eu ficar mostrando a sua mão e a sua mão e a sua mão e a sua mão... O que você tá vendo aí? Se você quiser fazer isso... Eu não sei, eu só tô falando que eu tenho... Faz isso com o dia. Tá bom. Eu posso voltar com ele? Ué, volta se ele quiser. Vamos ver quem que ele vai querer, então. Vixi... Vai lá, Juliana. Deixa eu ligar pro Peter, então. Vai, vai, vai. Vai mandar as duas de ferrar. Não, não, deixa eu ligar pro Peter. Ele me manda mensagem de hoje, aliás, ó. Oi, oi, oi. Não, mas é de vocês aí, é. Ele tá mentindo, não tem nada a ver. Quem vai virar rainha da selva, hein? Só que agora você fica falando essas coisas? Você acha que isso é amigo? Não é amigo? Não, não. Olha o cara, eu só tô com saudade, meu. Saudade, meu, tá doido. Ô, Victor, Victor. Quem você prefere, eu ou a Letícia? Vai mandar ele pegar o nome. Você. Ai, obrigada. Ai, pronto. Tá com saudade, eu não posso fazer nada, filha. Eu não estou vendo mais. Mas isso não é amizade. Isso é amizade. Mata a morte. Eu acerto. Ah, que saudade do filho. Olha aqui, eu vou te dar uma dica. Você sentir saudade, mas não fica mostrando na foto mesmo. Exatamente, não. Mas eu queria ficar bem, que serem com as demórias. Se você ficasse na sua casa, ai, que saudade, que não sei o que. É que eu não queria, é por isso que eu não queria que você visse. Olha, eu vi você me ligando. Você querendo que ela visse ou não, ela viu? Oi, amor. Você tá errado. Sai, que que foi? Por que ele tá perguntando isso? Por causa que a Letícia quer voltar com você, velho. E ela falou que... Eu falei assim, tá, quero ver quem ele vai escolher. Então, eu te liguei. Porque ela achou que você escolheu ela. Victor, deixa eu falar uma coisa. Não, vai. Você tem saudade de mim? Não, não tô falando de amizade. Viu? Pronto, obrigado, Leila. Tchau. Viu? Pedro, você. Não, meu pai amado. Você acha que é certo isso? Não tem problema na casa dela. Não, Ana, agora é sério. Não, não tem problema na casa dela. Não, acho que no meio de você. Não precisa ser mais na casa dela, ficar olhando assim. Mas no meu meio, por favor, né? Não é mancada, realmente. Não, realmente, é muita mancada. Nossa, é muita mancada, piada. É muita mancada. Não, não pode ficar com ele. Nossa. Pelo menos ela não foi falsa, amiga. Mas ela não tá ficando com ele, não. Lógico que eu tô, tia. Não, é. Não, não é. Não, não é. Não, não tá ficando me falando. Ah, desculpa, desculpa. Ai, meu peço, hein? Ai, meu peço. Não, eu peço. Não, eu pego assim. Bateu a leite nela. Vai lá no joelho, vai falar. Ai, Letícia. Desculpa, não fui com intenção, juro. Mas você tomou no rabo. Eu falei, tá, vamos ver quem que eu escolhi então. Não, que bom que ele escolheu você, na verdade, né? Ai, ela pegou aqui. É que ela botou a mão aqui, por isso que doeu o Percy, gente. Ai, Letícia. Desculpa, ai. É, bateu. Só ele aqui com o bote. É, eu acho que bateu mesmo, Ana. Ah, vou falar, você da Manoela. Vai, termina aí e fica jogando nos outros. Levou agora. Coitada, não, ele tá mal. Ele tá mal. Não, ele tá muito mal, mano. Coitada. Não, é o meu que tá viajando pra fora, né? É. Ué, tá, meu. Fazendo dinheiro. Ó, mas o Pedro, ele sabia, tá? Ele era cúmplice e tudo. Eu não sabia, Letícia faz isso por trás das câmeras mesmo. Ah, o Augusto sabia, sabia? O Augusto não sabia, mas eu acho que ela percebeu que era zoeira, né? Ah, eu não sabia. E ó, agora tá doendo aqui, aqui, aqui. Desculpa, mas era... Aqui, aqui, aqui. Tá tudo doido, mas era tudo uma brincadeira. Eu queria ver sua reação. Eu não gosto do Victor. Você viu quem que ele escolhe, né? Não, mas que bom que ele escolheu, né? Mas tá bom, era uma zoeira. Sim, eu falei isso, eu falei isso pro pessoal. Ai, ai, mas enfim, gente. Essa foi a reação da Ana Júlia. Eu fiquei muito nervosa, nem sabia mais o que falar pra ela. Mas deu tudo certo. Depois, né? Depois. Mas é isso. Valeu, falou e fui! Fui!